Caramba gente, bom dia. Você que quer trabalhar de Uber e tá querendo encarar a profissão, ganhar o dinheiro, bom, já vou te falando logo. Dá dinheiro, dá, dá muito trabalho, dá, você atende passageiro, tudo doido, certo? Tem coisa que você não entende. Você tem que ter o psicológico muito preparado pra você encarar Uber ou qualquer outro aplicativo, que seja 9.9 ou em Drive, enfim. Mas eu vou falar pra vocês logo de cara, a paciência é primordial, a pessoa tem que ter paciência. Bom, porque entra de tudo, entra a gente querendo beber no carro, fumar no carro. Outro dia entrou, uma pessoa falou, posso beber e fumar? Eu falei, pode, pô, é só você comprar meu carro. E aí o carro é teu, você pode, pô. Aí a pessoa, ah, você é grossa. Eu falei, claro que eu não sou grosso. Porra, você pergunta se pode entrar bebendo e fumando, tá maluco? Porra, uma corredinha de 10, 15, 20 prata, você, porra, vai cagar o carro dos outros? É cada coisa que você não entende. Aí você pega outro passageiro, a pessoa, porra, puxa um x-tudo. Posso comer? Já com o sanduíche na mão, tu fala, claro que não pode. É óbvio que não pode, você é maluco? É óbvio que você não pode comer. Você tá doido, caramba? Você é maluco? Aí a pessoa, ah, não, não sabia. Aí com aquela mão toda cagada, passa na porra da tua porta. Aí você já quer matar a pessoa, mas tu fala, não posso, porque eu tô trabalhando, né? Tô aqui no aplicativo, olha a merda que dá. Aí você vai adiante. Aí você pega um maluco, um louco, coroa, que te azara. Nem te azarar, perguntar se você gosta de um idioma. Aí tu fala, pô, tá maluco? Aí tu já para o carro, pô, desce aí, maluco. Aí, né, mas nem aqui que eu ia ficar. Aí você vai ficar aqui, porra. Vai ficar azarando os outros, porra, dentro do carro. E a gente trabalhando. É cada coisa que você não entende. Aí você vai de madrugada pegar o passageiro. Aí entra a mulher e o marido. A mulher entra com um copo de cerveja. Você fala, minha senhora, você pode jogar fora a cerveja? Não pode entrar bebendo. Aí ela fala, não pode não? Então vai tomar no cu. Entendeu? E vai embora. Aí o marido bate a porta do carro. Aí, porra. Aí tu desce do carro e fala, porra, maluco. A gente tá trabalhando três horas da manhã. Aí você vai bater a porra da porta. Você quer quebrar a porra do carro. Você tá maluco. Então, gente, você que pega o Uber. Você que paga uma taxa barata, uma tarifa barata. Se fosse o táxi, ia ser três vezes mais. Você que paga barato, dá uma caixinha. Trata bem. Bate o pé. Entendeu? Não deixa a criança morder o banco. Ou faz alguma coisa. Porque é barato, porra. Vocês estão acostumados a andar de ônibus, de lotado. Aí quer pegar a porra do Uber e pagar barato? E achar que o motorista é um psicólogo, porra. Vocês são malucos? Então fica a dica. Você que tá trabalhando de Uber. Trabalhe, entendeu? Com respeito à educação. Mas ninguém merece, né, filho, aturar essas coisas. Bom dia pra vocês também.